Agora eu vou te provar de uma vez por todas porque que vale a pena você aprender Power BI, tá? Eu tô aqui numa planilha Excel e eu tive que fazer aqui o nosso famoso PROC V pra criar uma análise aqui de vendas por região, porque eu não tenho região aqui nessa tabela, então eu tive que trazer ela de outra planilha pra eu criar aqui uma análise em tabela dinâmica do meu total de vendas por região. E aí a gente tem tudo o PROC V que a gente já conhece, que a gente sabe que não é um bicho de sete cabeças porque você assiste os vídeos da Academia Bipro, mas a gente sabe que tem que saber muito bem como funciona isso aqui pra não dar problema, né? E agora eu vou te mostrar como é que se faz a mesma coisa lá no Power BI. Então basicamente eu tenho aqui as minhas duas tabelas, as minhas duas bases de dados, e pra eu fazer o meu PROC V aqui eu simplesmente vou pegar a coluna que eu quero utilizar aqui pra alincar uma tabela com a outra e vou arrastar aqui e tá pronto o meu PROC V. agora é só vir aqui na parte de relatório e colocar aqui o que eu quero ver, região e valor total e tá pronto aqui a minha análise, sem esforço, sem fórmula, sem dor de cabeça. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo, não preciso mais de PROC V porque eu tenho Power BI, não se esquece de seguir o Instagram da Academia Bipro pra receber mais conteúdos como esse todo dia no seu feed. Obrigado. 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 Obrigado.